Bom dia pessoal, vou mostrar para vocês hoje uma planta, ela é uma ramagem, é um cipó, tá? Ele começa ali embaixo, no tronco dessa brauna, tá? É um cipó sem folha, aqui e acolá saem pequenas galhas, essa aqui é uma das galhas dele, desse cipó, tá? Aqui na minha região, é conhecido como cipó de boi, tá? Ele sobe, fechando também, esgalhando, vai até em cima do pé de brauna Mas quero dizer o seguinte, macerando esse cipó, colocando em cima de impinge, tá? Tem impinge que não quer cicatrizar de jeito nenhum, pode usar remédio que ela não cicatriza, nem acaba Macera esse cipó e passa em cima, somente em cima da impinge, tá ok? Que no segundo dia ela já está totalmente murcha e mudando de cor Uma semana acaba tudo, pra impinge, tá? Esse aqui é o cipó de boi, conhecido na minha terra, como chamamos aqui Deixem nos comentários, como que vocês chamam esse tipo de cipó, nas nossas regiões Tá? Essa aqui é a folha dele Tá? Quando dá pequenas galhas, é desse tipo de folha É fácil vocês reconhecerem ele E até a próxima, se o eterno permitir E até a próxima, se o eterno permitir E até a próxima, se o eterno permitir E até a próxima, se o eterno permitir